A gente tá aqui com uma pessoa que vocês gostam muito. Eu vou virar aqui na cadeira pra mostrar, pra fazer um suspense aqui. Não é a Tatiana. Não, hoje não é eu. Mirella Pizani, eu não tô entendida de hoje! Sim, ela está comentando por trás das câmeras! Perfeita, não quer louco! Olá, entendidas! Ei, entendidas! Sejam bem-vindas a esse canal que dá umas boas dicas pra você que quer conquistar alguém. E umas boas dicas do que não fazer, como não ser a sapatona embuste. Como a gente tem feito nos últimos vídeos, a gente tem colocado pessoas por trás das câmeras que têm participações vocais, né? Que dão as opiniões, assim, ao longo do vídeo, vamos assim dizer. Participações vocais! Você gostou do meu vocabulário? Gostei, amiga. Você tá virando na cadeira por isso que você tá por aí? A minha cadeira tá virando sozinha. Entendi. Aí eu não tô com um pouquinho. E você não alcança no chão, né? Não. Você fica com o pezinho assim na cadeira. Isso. E aí a gente tem uma convidada muito especial hoje. Muito especial! Hoje a gente tá aqui, por trás das câmeras, com a maravilhosa Mizoka Mirella Pizani. Ei! Quem vai dar a opinião dela? Tô aqui com as duas melhores atrizes de esconderijo indicadas de acordo com o Rio Web Fest. Vou explicar por que que eu disse isso. Tatiana Fernandes foi indicada a melhor atriz na primeira temporada. Ganhou Mirella Pizani, indicada a melhor atriz na terceira temporada de esconderijo e vai ganhar. Não sabemos. No meu coração você já ganhou. Então vamos começar esse vídeo. Qual é o tema do vídeo, Yasmin? Deixando claro a todas as outras atrizes de esconderijo... A gente não vai começar agora. Não. Deixando claro a todas as outras atrizes de esconderijo que vocês também são as melhores atrizes de esconderijo nos meus corações. Meu coração que eu só tenho um. Canceriana, talvez tenha mais de um, né? A gente pode começar o vídeo? Pode. Tá bom. Qual é o tema do vídeo? O que não fazer quando você tá tentando conquistar uma mulher? Porque, gente, a gente já fez vários vídeos aqui de coisas pra fazer pra conquistar uma mulher. Exatamente. Mas existem coisas que se você fizer, dá ruim a best pro ser. E não importa se você é sapatão, se você é um boy, não importa. Não importa. Estamos aqui enquanto três mulheres, independente das nossas orientações sexuais, estamos aqui enquanto três mulheres falando coisas que nós não gostamos quando qualquer pessoa faz com a gente. Exatamente. Show. Por exemplo, eu detesto que a pessoa, quando já vem falar comigo, já vem logo me tocando. Uma pessoa que você não conhece. Que eu não conheço. Tô no meio da balada, tá querendo chegar em mim, já chega logo me... Me pegando aqui. Me tocando. Tipo assim, eu nem vi a garota ainda. Você já tinha flirtado com a menina durante a noite? Olhado? Não sei o que, não, não. Aí já pode vir chegando numa agressividade um pouco maior. A agressividade. Mas se você, tipo, eu nem te vi na balada. De repente você surge aqui e já vem me tocando demais. Mas eu já fico assim, vamos com calma hoje. Eu também não gosto muito disso não, tá? Eu acho assim... Mas eu acho que a minha linguagem corporal deixa muito clara. Quando eu quero que a pessoa encoste em mim, eu acho que a pessoa percebe. Porque, gente, linguagem corporal é uma coisa fundamental. Porque eu já tô assim, ó. Aberta aqui, ó. Aí a pessoa percebe aqui. Mas se eu já tô mais pesadinha, mais de longe, dando uns passinhos pra trás, a pessoa pega aqui e também não gosta. Você gosta, Mizoco, quando a pessoa chega já te tocando? Não, eu não gosto que ninguém me toque. Na vida. Na vida. Nunca. Aquariana. Gente, pessoa que fala tocando em nenhuma situação. Se você não conhece, pior ainda. É verdade. Tocou, fugiu. Mas nem quando a pessoa também não tá chegando em mim, quando ela já vem me tocando muito, eu também já não curto muito. Não, a gente aqui, ó, tá aqui batendo um papo, já vem me tocando e fala, caraca, não. Não é necessidade. Não, tá aqui. É. Aquela hora que eu fico pensando a quantidade de vezes que eu devo ter tocado na Mirella falando com ela. Porque eu sou uma pessoa muito que encosta. Eu sou essa pessoa. Não, é, mas você saberia. Se eu não tivesse gostado, você saberia. Perfeita. Olha ela! Se eu não tivesse gostado, você não sabe. Show. Outra coisa que eu não gosto. Gente, tem uma coisa que é séria. Não aconteceu com uma amiga nossa recentemente. E assim, se você tá numa balada ou num bar, ou quer que seja, não importa, numa festinha na casa do teu amigo, não importa. E você tá afim de uma mina, mas a mina não tá te dando muita reciprocidade, não tá te dando muita trela, e a mina vai no banheiro, não vai atrás. Não vai atrás. Não vai atrás. Isso aconteceu com uma amiga nossa e a gente teve que resgatar essa amiga do banheiro. Não é verdade. Isso é uma verdade. A gente teve que ir junto com a menina escoltando ela no banheiro, porque a outra tava seguindo toda hora que ela levantava da mesa. Exatamente. Ela levantou da mesa pra ir no banheiro e aí alguém que estava na nossa mesa falou assim, fulana levantou pra ir atrás da fulana. Cara, a gente foi atrás do banheiro pra garantir que ela não ia ficar sozinha com a garota Você abre a porta do banheiro e tá de cara com a pessoa? Não, é desagradável. É desagradável. É bem desagradável. Mas ainda bem que vocês viram que tava rolando isso, porque acontece muito com relação hétero, não sei se com vocês é assim, mas de... O cara tá te esperando na porta do banheiro? Não, você não sabe que ele tá te querendo, tipo, ele não tá ali seguindo você e do nada ele te aborda na porta do banheiro. Já aconteceu comigo com o cara, inclusive. Eu já era sapatão, eu tava, eu tenho muitos anos isso. Eu tava numa festa da empresa que eu trabalhava, que era junto com outras empresas e aí eu fui no banheiro. Quando eu saí, literalmente, quando eu saí do banheiro que eu abri a porta, o boy tava apoiado assim no batente da porta assim pra mim, ó. É. Eu falei, gente, que pânico. E eu já era sapatão. Eu olhei pra ele e falei, eu sou sapatão. Aí ele ainda botou a mão na minha boca, encostou. Ai. Ele falou assim, não falar nada. Eu falei assim, sai da minha frente, cara. Sai da minha frente. Quer dizer, ele fez as duas coisas. Ele fez as duas coisas. Ele tocou e ele ficou na porta do banheiro te toqueando. Não rola também, não acho muito legal. Uma pergunta que eu quero fazer que eu gostaria da sinceridade de Tatiana Fernandes. Miralha, você que não fez. Você já foi a pessoa que levantou e foi no banheiro atrás da tua crush? Não, mas eu já flertei com a menina na fila do banheiro. Pode ser? Pode, mas aí é outra situação. É outra situação. Mas não fui atrás da garota e fiquei esperando a garota sair do banheiro. Eu já fui. Olha bem pra mim. Eu já fui, mas eu ficava com a garota. Então deu tudo certo. Tá, mas você na primeira vez, você já foi... Não, na primeira vez não. A gente já tinha ficado algumas vezes. Ah, não. Aí eu acho de boa. Tava de boa. Não, aí tudo bem. Já ficava com a pessoa. Aí tudo bem. Show. Tá. Próxima, gente. Uma coisa que você não fazer é assim, não manda uma mensagem e aí antes da pessoa ler a mensagem, você apaga a mensagem. Isso daí é uma desligância. Isso é uma coisa que vem do flerte moderno. É desligante. A modernização. Mirela fez uma cara ali atrás de quem faz. Mirela tá com uma cara ali atrás de quem faz isso todos os dias. Quem faz isso o tempo todo. Se eu pudesse filmar a cara de Mirela agora... Eu não sei. É porque eu sou meio esquisita, assim. Eu gosto meio do negócio que não é... Ai, sabe quando a pessoa demonstra desinteresse? Aí eu meio que me interesso. É, não me dizia se é aquariana. Nossa, Tatiana, você foi perfeita. É, pode ser. Mas apagar a mensagem é demonstrar desinteresse? Não, mas você vai despertar uma curiosidade ali no outro, entendeu? Pra mim, quem apaga a mensagem demonstra mais interesse. Eu acho também. Ah, não sei. Eu acho. Eu acho que deu muita importância pra mensagem em si a ponto de apagar a mensagem. Não, mas aí você vai ficar... Bom, vamos lá. Mandei a mensagem. Apaguei. Aí a pessoa vai ficar curiosa. Vai perguntar. Tá, e aí? Ah, não. Foi engano. Mandei errado. Sei lá. Eu não sei. Eu tô um pouco destreinada porque já tem alguns anos aí de relacionamento. Mas... Não, mas eu entendi. Eu entendi. Eu já fiquei aqui curiosa. É, eu já entendi e já fiquei pensando agora se funcionaria comigo. É porque, na verdade, você tem que ter essa manha que a Mirella falou que é. Quando a pessoa fala assim, ué, você apagou a mensagem? Total. Tem algumas respostas que você pode dar pra isso. Uma das respostas é... Mandei errado. Aí fodeu comigo. Aí acabou comigo. Que era engano com isso. Você foi uma na mensagem que eu tinha de cada uma pra quem? Ignora pra mim. É, não. É, realmente... É isso que a Maria faz aqui provado. Nesse canal aqui. É assim que elas ganham a gente. Meninas, abram os olhos. Eu não sei se funciona pra todos... Se é uma regra. Mas eu sei que pra mim é. Ah. Não pega ninguém na minha frente pra me fazer ser unido. Ah, não. Isso pra mim não funciona. Nossa senhora. Na mesma hora, assim, ah, eu quero te conquistar, quero te conquistar, quero te conquistar. Isso aí eu perco o interesse na hora. Vou beijar uma pessoa na tua frente. Ih, perco o interesse na hora. Não fico, não fico, tipo assim, ai, de sofrida com... Eu fico, na verdade, com ranço. Eu também fico com ranço. Falo assim, ih, pegou, é. Show. Na hora que faz isso, eu já perco o interesse, assim, tipo, na hora. É porque eu não gosto muito do jogo. Concordo. O jogo me dá uma preguiça às vezes, assim, sabe? E aí esse jogo de, ah, querer causar ciúmes, querer fazer isso, querer fazer aquilo. Eu quero, eu gosto de pessoas mais práticas. Eu também. Mais objetivas, entendeu? Mais donas do que querem. Eu acho super sexy, assim. Quando a pessoa quer te pegar, sabe que quer te pegar e mostra, tipo, que quero te pegar, sabe? Que é dona de si a ponto de bancar isso no peito. Eu também gosto. Eu tenho, já aconteceu na minha vida, assim, de eu encontrar meninas por aí que viraram pra mim e falaram assim, cara, eu quero ficar com você. Eu acho isso muito legal, assim. Eu gosto. Eu sempre falo, né? Eu gosto que tenha um pouco de magia, assim. Eu gosto que a pessoa seja direta, mas eu gosto que não seja aquela coisa assim, e aí? Deixa eu dar uns beijos na tua boca aí. Eu acho que pode ter um... Como a gente já deu dicas aqui, tipo, mandar um drink. Isso, isso é ótimo. É. Aguardando a sua opinião. Não, eu concordo. E eu acho que, nessa situação, eu fico mais puta por causa da pessoa, sabe? Eu fico pensando, pô, usou a garota, o cara, enfim, né? Ah, tá sim, sim. Usou outra pessoa pra me causar ciúme, tipo, zero responsabilidade. Zero responsabilidade. Aí isso me brocha também. É, agora, vou falar se que é polêmica o outro lado da história. Na minha primeira namorada, quando eu gostava dela, e eu achava que ela não me dava bola, mas ela já me dava bola, uma amiga minha fingiu que me agarrava na frente dela. Funcionou. Ela ficou com ciúme e falou assim, socorro. Eu não tô dizendo que não funciona com todo mundo. Tem gente que funciona isso. Tanto que isso acontece com bastante frequência no mundo sapatônico. Mas eu, Tatiana, não é uma coisa que funciona para mim. Para mim não funciona. Se for nessa, tipo, tá querendo me conquistar e vai pra pegar outra na minha frente, ou dá mole em outra na minha frente, vai me causar ranço. Ah, mas aí, eu tô pensando uma coisa aqui. Isso será que também não tem um pouco a ver com épocas? Porque tua primeira namorada, isso tem quanto tempo? Dez anos atrás? Você tá sendo gentil? Revaz, é. Então, gente, 2005? Sim. 2005. Naquela era outra mentalidade. A gente pensava diferente. É verdade. É verdade. Talvez funcionasse mais naquela época para a gente do que funciona hoje em dia. É verdade. Hoje em dia não funciona para mim. Para mim também não. Bom, uma coisa que os caras faziam muito nas baladas, e aí a gente tá falando de 2005 também, chegar pegando na cintura. Gente, mas isso acontece até hoje. Ah, eu detesto. Tocou na minha cintura, eu nem viro para olhar quem é. Pode ser, eu ia falar nomes aqui, mas é melhor não comprometer. Pode ser qualquer pessoa, tipo, galã de filme, galã de novela. Não, nem viro para olhar. Pegou na cintura, acho de respeito. Eu também não gosto, não. Eu já não gosto que me encostem. Eu também não gosto muito que me encostem. Aí vai direto na cintura. E tem sapatona que faz isso, que pega na cintura, né? Tem, tem. Não é só homem, não. Que pega mesmo, não faça isso. Não pega na cintura da menina, não sai. Se a menina quiser que você pegue na cintura dela... Você vai saber. Você vai saber. Se você está em dúvida, não pega. Não encosta na cintura da menina, que é um lugar ali de um pouco de desrespeito, dependendo das suas intenções. Você pode deixar a menina muito desconfortável. Exatamente. Tem gente, uma coisa que algumas pessoas fazem que eu não gosto também, que é assim. A pessoa começa a conversar comigo. Aí beleza, a menina está se apresentando para mim. Mas eu não estou muito interessada. Ou eu estou achando que ela está muito perto. Eu tenho um senso do meu quadrado muito... Ela balançando a cabeça. Tem uma bolha aqui, tem um círculo aqui invisível, que você não pode ultrapassar. O máximo que eu chego perto de uma pessoa é quando eu e Tatiana estão gravando aqui, que é apertado. É isso. Mas eu tenho aqui a minha bolha, o meu quadrado de respiração aqui. E eu não gosto que as pessoas adentrem este quadrado. E tem umas pessoas que resolvem conversar com você aqui. E aí eu começo... E fora isso, a gente diz que eu tenho um astigmatismo e eu sou hipermétrope. Então eu começo a ficar vesga. Se a pessoa fica muito perto de mim, eu não consigo enxergar direito a minha visão. Fica... Me dá uma tontura. É sério. Aí eu começo a enxergar para trás. Aí quando eu olho, a pessoa está andando passinho para frente, na mesma proporção que eu estou andando para trás. E aí quando eu olho, a gente já está tipo assim, a 12 metros do lugar onde a gente estava quando a gente começou a conversar. Vem quando tu vai na praia e tem a correnteza. Aí tu fala assim, ah, nem tá puxando muito, tô de boa aqui. Quando tu olha a tua barraca, fica assim tipo a 2 quilômetros de onde você estava. É tipo isso. Você vai andando. Sumi. Sumi. Dá ghosting de propósito. Então, eu não acho legal quando a pessoa dá ghosting e some de propósito só para causar, assim, some por uns dias e volta para causar alguma coisa. Mas dizer que eu estou lá batendo um papo com a pessoa. A pessoa dá uma sumida. Aí eu fico assim, caraca, sumiu por quê? Da onde está essa pessoa? Que não sei o que lá. Passa um tempo. Ela manda uma mensagem aleatória. Dizer que não mexe comigo, mexe comigo. Mexe comigo também, mas eu fico puta. Eu fico puta. Começa a se tornar um negócio de questão de honra para mim. Eu falo assim, cara, filha da puta, sumiu. Deixou falando sozinha. Volta aqui agora como se nada tivesse acontecido. Ela está achando que eu vou responder aqui de boa. O que acontece? Ela está achando e ela está correta. Ela está correta. Eu respondo. Eu respondo, mas eu fico com um ranço. Deixa um resíduo. Eu prefiro que não faça. Eu também prefiro que não faça. Prefiro que seja honesta e vá logo de, tipo, seja sincerão. Enfim, eu prefiro. Aparentemente, Mirella funciona com você? Funciona, inclusive fiz muito. Inclusive, pratico. É praticante. É, pratiquei. Pratiquei bastante. Show. Tá bom. É, Mirella, ou seja, Mirella é o fazumo. Tirando a faixa de chegar tocando, de falar muito perto. A Mirella pratica. A Mirella praticava, né? A Mirella praticava. Show. Tá bom. Então, pra mim, tá bom. É isso. Então é isso. A gente deu umas dicas aí, algumas coisas do que não fazer. Alguma delas a gente chegou à conclusão de que funcionam sim. Ou seja, esse vídeo talvez não tenha servido pra nada. Como a maioria dos vídeos nesse canal. Mas o mais importante, que foi uma unanimidade aqui, que eu acho que é unanimidade pra vocês, é não encostem na mina se a mina não te der abertura pra encostar nela. É isso. Não chega muito perto e não vai atrás da mina perseguindo a mina onde ela estiver, porque isso é muito invasivo e é péssimo. A gente não se sente bem. Então, eu acho que esses daqui são os mais importantes mesmo de tudo que a gente falou. É o negócio de apagar mensagem, de dar gosto. É, sim. Aparentemente funciona, né? Isso depende muito da pessoa, né? Então, depende da relação que você tá começando a construir, pode funcionar, pode não funcionar. Se você fizesse isso comigo, você ia desgraçar a minha vida toda, né? Você ia desgraçar a minha também. Show. Ok, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê em breve em mais um Tá Entendida! Bacana! Não esquece de ajudar a gente no Padrim, nosso financiamento coletivo. Então, eu acho que funcionou. Eu acho que funcionou, mas eu fiquei pensando que essas coisas, talvez, a gente tenha feito um roteiro errado, porque a gente não pensa em coisas que as pessoas não deveriam ter feito. A gente fala algumas coisas que elas fazem, e a gente só trouxe o que elas fazem. E eu dar certo. O que é isso? O que é isso?